Leandro Ferreira, você já comprou a sua máscara de oxigênio? São Paulo alcançou um marco preocupante, liderando o ranking de metrópole com a pior qualidade do ar do mundo. Peraí, mais que Xangai, que cidade do México? Isso pelo quinto dia consecutivo. A cidade apresentou uma concentração de poluentes 14,4 vezes acima do recomendado pela OMS, com índice de qualidade do ar de 1,63, que é considerado insalubre. As áreas mais afetadas são as estações da Marginal Tietê e do Parque Dom Pedro II, com índices ainda mais elevados. Esse cenário é alarmante e se estende por Campinas e é agravado por quase um mês de incêndios no estado de São Paulo. Paralelamente, o Brasil enfrenta um número expressivo de focos de incêndio, especialmente na Amazônia, destacando uma crise ambiental de grandes proporções. Diego Tavares, que loucura, não é? Claro que essa questão ambiental tem um peso muito grande nessa questão. Isso deve provocar uma série de doenças respiratórias, situação emergencial. Parece que os níveis de reservatório estão caindo. Eu queria que você fizesse um comentário geral sobre isso. Pois é, Capês, o estado de São Paulo e o Brasil, de modo geral, estão passando pelos piores efeitos daquilo que é chamado por aí de crise climática. Nós temos, desde o ano passado, recordes de queimada no Pantanal. Agora, nessa temporada, aqui no estado de São Paulo, estamos tendo recordes de queimadas pelo interior. Estamos, inclusive, com aquele alerta daquela chuva preta, que acho que já aconteceu no Rio Grande do Sul, salvo engano. Isso está para acontecer aqui em São Paulo também, diante dessa grande quantidade, acho que de fuligem, enfim, de todo o material resultante desses incêndios. Enfim, só mostra, mais uma vez, como o Brasil, e aí até mesmo o estado de São Paulo, que é o estado mais envolvido da federação, não está preparado para essas crises climáticas, para esses desastres naturais que acontecem. Falta muita infraestrutura. Por mais que nós tenhamos aí as autoridades engajadas no combate ao incêndio, e eu aproveito aqui para registrar todo o nosso apoio à defesa civil, ao corpo de bombeiros, aos prefeitos e a todas as autoridades que estão envolvidas no combate a esses incêndios, mas em que pese o esforço dessas autoridades, nós não temos um resultado efetivo no combate. A gente não consegue eliminar os focos de incêndio que cada vez mais se avolumam aqui pelo estado. É torcer, de fato, para que venham as chuvas, para que ajudem a combater esse incêndio, e que os nossos governantes daqui para frente pensem em soluções mais efetivas para prevenir, para que nós não tenhamos que enfrentar o problema, principalmente com o grau, a extensão que esse problema chega quando o incêndio sai de controle. Agora, Leandro Ferreira, os incêndios estão aí. Não adianta culpar o clima. Os incêndios estão aí e precisam apagar o fogo. Tem a fauna, a flora, corre risco. Então é preciso tomar ação, atitude. O governo está tomando as atitudes que precisa tomar para combater os focos de incêndio? Nitidamente, os governos todos, aqui eu incluo todas as esferas, não estão preparados para isso. Seja para trabalhar com adaptação e mitigação das mudanças climáticas, seja para atuar nas crises como nós estamos vendo aqui neste caso. Então, nós estamos vendo situações em que o corpo de bombeiros, apesar do esforço de seus membros, não basta. Nós estamos vendo que o esforço das brigadas é insuficiente, até porque a quantidade de focos é muito grande. E uma boa parte disso tem ação criminosa envolvida. E é muito importante que se garanta que as investigações, agora e num período posterior, sejam efetivas. Nós não podemos ter mais uma situação de violência, dessa vez uma violência contra toda a sociedade, através de um crime ambiental, fique impune. A gente muitas vezes aqui cita como o roubo de celulares, os assassinatos, os assaltos ficam sem solução. E nós não podemos permitir que um crime de tamanho e volume como esse, contra toda a sociedade, por ser um crime ambiental, também fique sem solução. Espero que as autoridades façam o melhor trabalho possível para encontrar quem é responsável por isso, punir e não contemplar com mais crédito, no caso dos produtores que utilizam ainda o método de queimada para limpar seus terrenos. Agora, eu acho que um ponto muito importante é o que está se fazendo para se mitigar essa situação do ar na cidade de São Paulo. Nós precisamos aumentar a frota do transporte público, nós precisamos instituir o home office, por exemplo, para os servidores públicos que puderem ficar em casa nesse período, nós precisamos aumentar o número de parques e áreas protegidas, e assim por diante. Eu acho que nós estamos vendo uma inação também pelo lado de quem sofre, porque a gente não tem incêndio na cidade de São Paulo necessariamente, mas a gente está vendo falta de ação para enfrentar corretamente uma crise que hoje está afetando um conjunto muito grande de pessoas.